Nós mudamos de endereço, mas a dúvida não muda, a dúvida é sempre a mesma. Como que os meninos andam desse jeito? Não dá. Esse cara, ele fala assim, esquece, o pai tá passando, chama. Não precisa mexer no asfalto, o pai faz a terraplanagem pra vocês. Alô, prefeitura, tô trabalhando pra você, bebê. Fica, parceria. Chama. Arrasta pra baixo. Arrasta pra baixo, essa é boa. Olha isso, galera. Eu não entendo nada desses meninos. Realmente é disposição pura. Só pra vocês terem ideia, nós estamos em Limeira. De onde você é, bebê? São Paulo. E veio na rodagem. Mandando macho. Cabano com asfalto. Uma em cima da outra. Chama, filho. Ele não paga nem pedágio, porque ele é parceiro dos caras, tá ligado? Você vê que tá meio desnivelado, ele já passa, o bagulho já fica certinho, né? Planadora. É. Caraca, moleque, você tem disposição, hein? É nada, cara. É de dor. De sempre você andou fincado assim? Como é que vem vindo? Faz tempo que eu tô montando. Tá indo pro terceiro ano. Já teve várias alturas, já. Peguei ele, era padrãozinho. Pneu para lama. Aí depois troquei, baixei mais um pouquinho. E agora foi pra fixa e... Toma. Ah. E toma. Olha isso, galera. Meu, vermelho, polinho, é sacanagem. É o bonde dos polos. Que coisa linda. O que você usa de roda de pneu aqui, mano? Santa Mônica 18. Santa Mônica 18, monstruosa. Pneu 653518, Nancan. A esterçada monstra. Paralama chora. Meia folha. Paralama não chora. Paralama chega, liga pra polícia, filho. Já morreu, né? Não foi de Covid. Paralama morreu, ele falou. É pra pegar mesmo. Foi feito pra pegar isso? A Vox fez pra pegar mesmo. Seu carro é legalizado? Legalizado, roda a pneu de inspeição. Como que legaliza um negócio dessa altura aí, filho? Não entendi nada. Apagando. É a quebra, né? Chama, chama no trambique. É o seguinte, mano. Você mudou a interna desse carro. Na verdade, não. O interna é original, todinha. Só adaptei o apoio de braço na dianteira. Mas os bancos é do... É de um polo também. Já peguei o carro assim, já. Entendi. Olha lá que lindo, galera. Por um momento, você pensa que ele é a costura do Passat mais novo. Você ligou? Costurinha retinha, pá. Mas não. Ele é do polo. Foi o encosto de braço. Ele quase pega no freio de mão ali, né? Cavalo de pau, delete. Esquece. Vai trocar o carro. Como é que você fala? Quando passa um carro mais alto do seu lado, você fala com... Esquece, meu. Esquece. Cocoricó. Chama. O cara é doido, mano. Bom. Sem risco. Painelzão monstro. É, é tudo brincadeira, galera. Trocou o volante. Trocou o volante. Coloquei do Jetta. É multifuncional. Funciona no painel. Iluminação. Top. Porta cartão não é à toa. Tá o cartãozão lá, ó. Chamando. Entrando o freio. Vamos ver aqui, ó. Ó, ó. Cartão do lado do Doidinho lá. Doidinhozão monstro. Chamando. Top. Mano, retrabalhos. Vamos começar devagar, que eu sei que são muitos. Vamos tentar não esquecer de nada? Bora. Então vai. É, longarina, semi-eixo, braço de direção, lado esquerdo, mais a caixa de câmbio, cortada também. Eixo deslocado, na traseira, ponta de eixo, voltando pra dianteira, bandeja encurtada, semi-eixo encurtado, motor de câmbio erguido, quadro de G5, deixa eu ver o T mais. Suporte do pivô, pra erguer também. Pega a caneta e o papel, esquece. Ó, tá aqui, 20 minutos de vídeo. Mano. Só na explicação. E só no dólar. Não é legenda, tá? É o que foi feito no carro. E só no dólar, né? Isso aí é caro pra fazer. Ah, até que é três anos montando, né, mano? Três anos, velho. Três anos. É louco. Dá trabalho. Olha lá. E você sempre pensou em pegar um polo vermelho? Tipo, aconteceu? Era o sonho? Como é que foi isso? Eu tinha um Voyage G7. Tirei zero. Aí baixei, coloquei roda, mas não era assim, baixo. Não era esquece. Só caricó. O bagulho era a minha altura. Peneu para a lama. Aí vendi pra organizar as coisas de casa, né? A carreira acabou se tornando um pouco caro pra mim. PVA, no Brasil, é palhaçado. Aí tinha um amigo meu, que dá pra baixo suspensões, que tava com esse carro. Ele tinha acabado de montar. Aí eu tava com a mussarela na mão, que tinha mandado o carro embora. Falei, filho, vende. Vou vendo. Então, concorda em conta. Não tinha Pix, mas foi na TED. Não tinha Pix, mas foi na TED. Pai tá em Dubai. Vou mandar uma TED. Eu na conta. Quebra, não presta. Mano, agora conta pra mim. Se é cirurgião, o que que cê é que cê me mandou uns pontos na frente do polo, velho? É retinuque, né, pô? Ratão que fala. Ratão que fala. O para-choque eu peguei e era recuperado. Não vi na hora de mandar pintar. Aí na primeira oportunidade, ele... E saí fora. Não, parei, hein. Não, foi o seguinte. O para-choque, ele tá acostumado a andar na autora antiga. A hora que chegou ele pra andar no carro, ele falou, não, não quero mais, não. Vamos fora. Vamos fora. Olha que ele... Esquece. Não, não vai parar com essas piadas sem graça. Vamos ver o cofre? Que legal, velho. Você é louco, mano. Aqui ele é tipo máscara negra, mas é grafite, né? Ou é preto mesmo? É grafite, é grafite. É máscara negra original, né? É, mas ele tem um tonzinho mais claro, né? Ah, tá aí. Todo o retrabalho feito. Olha o que ergueu aqui, fiote. Chamando. Dois dedos e meio. Olha, encostou ali, bateria que chegou na altura. É tudo que deu monstro. Nossa. E só você anda com o carro? Ah, tipo, anda aí com a minha família, né? Eu, minha mulher, minha filha. Não é salveiro? Não. E outra pessoa dirige? Não, não. Minha esposa ainda não tirou habilitação, mas vai tirar. Mas eu não gosto, não. Esquece. Esquece. Não, por mim ela anda, mas ela odeia isso, mano. Ela não gosta, não. Algo pega muito no chão. Fica bravo com você. Dá pra conversar dentro do carro? Dá. WhatsApp. Vamos no porta-malas, nós vamos dar uma volta nesse bagulho. Esquece. Hoje nós vamos dar um rolê no polão. Você mudou alguma coisa aqui, não? Não, não. Que ano que ele é, mano? 2009, 2009. 2009, 2009. Chamando. Tudo originalzinho, só o kit ali, né? Kitzão rodagem. Kit de madeira, ferramenta. Kit de madeira é mesmo? Aqui é madeira? Madeirinha. Chama na madeirite, viu? Estepe com pneuzinho especial. Ah, é? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Senão não esterça. Senão não entra. Senão não entra. Caraca, moleque. Nossa, que pneu que é? 175, 55, 15. Até isso. Da hora. E de roda. Você é doido. Olha lá, ó. Vamos dar uma volta? Vamos. Ave Maria. Mas falaram pra mim que dá pra conversar de boa dentro do carro. Conversa. Vamos lá. Vamos ver como é que foi essa rodagem de São Paulo até aqui. Né? Dá licença, mano. Olha o cartãozinho ali, ó. Fazendo os pedaleiros. Cara enjoado. Cara enjoado. E ele tem a troca de marcha ali no trás do volante. Ali você ligou alguma coisa no botão ou não? Não, não. Aqui deixou desligado. Desligado. Os caras já tomam tudo. É chapeado tudo? Ponta a ponta. E não cai essa chapa, não? Graças a Deus nunca caiu. Os caras chamam pra você vir pro botão e você não vai vir, não? Ah, mano. Que nem eu falei pro cestário. Ele fez a mesma pergunta. É. Nada contra. Mas é que pra hoje montar uma área de responsa vai uma grana, né, mano? Não é um custo barato. Dá uma fixa, dá uma rosca. Por enquanto tá indo na raça. Na raça, é. Chamando. Mas, cara, acho que já deu uma boa calejada teu carro no chão. Ah, já. Você teve que chapear ali a parte do radiador, não? Não. Ainda nessa parte eu não mexi. Tava até falando com o Neto e com o Lê pra ver... Só pra subir um pouco ele, né? Fazer um trampinho na mini frente pra... Que ele já... Daqui a pouco ele manda, ó. Cocoricão. Mas é, por enquanto essa parte eu ainda não mexi. Conforto é liso. É difícil a galera entender o que é conforto. Conforto é o quê, mano? O carro andar e não dá sulavanco, não dá soco. Pegar no chão, pega. Às vezes as pessoas confundem o conforto com pegar no chão, né? Ah, é. Pegar, pega mesmo, né? Ah, um pouquinho. Se não fosse pra pegar, não tinha deixado dessa altura. Não tinha deixado dessa altura, velho. E não instala homocinética? É difícil, né, numa altura dessa. Então, depois que levantou tudo, motor, câmbio... É que você ergueu muito, né? Não tá, ainda dá pra erguer uma merrequinha, mano. Deixa eu fazer uma pergunta. E o superaquecimento do motor, mano? Com uma... Do jeito que você ergueu aqui, que fica muito... O capô muito perto, tudo muito perto ali, mano. Teve uma diferença ou não? Tipo, tá a mesma coisa. O que eu senti foi na parte da sualho, né? Como eu erguei o escapamento, erguei o tudo. Então, que nem pra vir pra cá, foi 153 quilômetros. Então, bagulho... Rondagem, hein, mano? Ah, é uns KMzinhos. Ave Maria! Então, tipo assim, ele esquenta um pouco mais a interna. Mas aí, o próximo passo é fazer a manta. Colocar a manta térmica no escapamento, né? Pra tirar um pouco dessa... Dessa caloria que vem pra cá. Mas a parte de motor, assim, trabalha... Normal lá, velho. Nunca ferveu, nunca tive problema com essa parte. Seu carro mudou muito o consumo depois que você fez ignorante? Tipo assim, de uma altura mais ou menos pra uma altura extrema? Mano, todo mundo fala que eu sou mentiroso. Mas o carro na cidade... Em São Paulo, que eu rodo do dia a dia com ele, né? Vou trabalhar com ele, fazer os bagulho e tudo. Na cidade, meu carro faz em torno de 10 a 11. Dependendo do pé. E vindo pra cá, fez 19.8, mano. Isso é louco. Bagulho liso. Fiz toda a manutenção. Barato. Vela, tudo. Tudo que precisa fazer. Aí o carro ficou zero de andagem. Na média de marcha. Chama, fio. Bom, vamos parar na sombrinha, né? Aquela sombrinha... Primeiro é que é demais, mano. Nossa, é que... Mano, mas deixa eu ir lá fora pra mostrar o bagulho esterçando. Olha os acabamentinhos de porta, bonitinho. Lindemais. Eis a questão. Eu vi que vocês foram almoçar aí, não sei na onde. Por que que não foi com o teu carro? Hã? Por que que não foi com o teu carro? Porque eu queria que o Jetta aqui te prende. É. Sei. Depois fala que não é saveiro. Mano. Esquece. Não, mano. Os caras queriam de Jetta, né, mano? Só que todo mundo vê de pó. Vamos lá no carro diferente, cara. Se inscreve, deixa o like. Mano, obrigado. Eu que agradeço. Parabéns aí. A exposição é monstra, hein? Pelo que é. É baixo mesmo. É nada. É minha altura, querido. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau.